Vamos mais um. Flight. Agora vamos voar. Que gira. As minhas vidas vão voar assim. Logo. Um corvo. Dois corvos. Três. Retilar quando está a morrer vira galinha. Aí está. Mais um passeirinho para o jantar. Olha umas asinhas. litinhas. Ai ai ai. Souros-me aqui um gajo com a foice. Pois, eu me vejo com a foice também. E os gajo fazem um desmarado. ai estás a gozar toma abrimos fogo e abrimos slimes estamos a matar a morte Eu ia-me matando agora. Olha. Ok. Já não tenho vidas. Isso foi o quê? Uma imitação de macaco? Não sabia que podia fazeres dash. O quê? Ainda não percebeste que dá para fazer dash? Não. Por isso é que morri. Eu estava tão encurralado. O amigo foi assim. Fogo! E depois... Fogo! Não. Aquilo foi eu a aceitar a minha morte. Que inútil. Mas ainda chegaste a um OP. Agora tenho que o matar já. Mata já. Isso. Já não tenho flechas. Já souias uma dos OP. Bem. Isto vai acabar já. Vais mover com um snime. Não tenho flechas agora. Depois de fazer o... Cai. 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 Yeah. Ok. Vamos a mãe. Já não temos vidas. Tiler. Morre. 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 Ok. Ok. Nice. Nice. Está a correr bem. Agora. Por enquanto. É pá. Eu vou mandar uma flecha nesse Icarus. Fuuu. Ah não. Perdemos o fogo. Restart. Tem que dar pá. Isto foi... Entrandecedor. Gostei muito. Matar palceirinhas. Eu não sei o que é que estou a fazer. Ah fuck nhanhosca. Fuck nhanhosca. Isso é uma bebida. Essas que podem pedir é... Na Rússia. Fuck nhanhosca. Recomendo. Vivamente. Ou mortamente. Depende de como isso correr. Ah. Foi minha mãe. Essa é outra bebida. É pá. Ai. Eu tenho medo. Pum. Bem. Eu nem percebi. Estou tão embajabacado com o que acabou de acontecer. Que eu nem sei o que é que ia te comentar. Mas o que é que matou? Eu ou foste tu? Não foste tu. Não foste não foste não foste não foste. Sim. Ah. Ele veio com uma foste não foste não foste. Olha a foste. Não foste não foste. Ah. Você também se mataste. Mano. Que estupidez. Eu tirei a flecha para os inimigos. Passaram no meio de todos e mataram-te a ti. Eu já morri queimado duas vezes nos alguns segundos. Ah. Mas eu não tenho vidas. Nem eu. Quase. Quase. Ah não. Eu tenho vidas. Afinal estava ali metido no meio. Eu já não tenho vidas. Ai. Eu queres voltar. Eu também. À ponta de partir. E aí vais voltar. Vamos fazer restart. Não tarda muito. Vais ver. Mato. Matei. Mata a canfonte das mais um que está ali. Meio em baixo e meio em cima. Já matei. Espera. O que é isto? É só flechas normais. Está bem. Toma. 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 Matei a morte. Matei a morte. E agora eu morri com o corvo. Mas matei duas mortes. Nice. Restart. I'm sad. Oh. Roubaste-me uma seta. Olha. E roubar-me uma vida. Espera aí. Eu já te vingo. Ué. Toma lá Icarus. Ah. Não foi. Tu vais me matar ainda. Já não tens vidas. Eu tenho todas. Tilarte. Vais me deixar a sofrer. Não vais? Tu vais me deixar a sofrer. Não vais? Já estás a sofrer. Ah. Que é morrer. Não morra. Não morri. Eu passava. Ah. Eu queria ter morto alguém enquanto ali estava. Na minha fase de esperança. Sim. Oh man. Vou só cometer suicídio. Não é? Não é um suicídio normal. É o suicídio mais estúpido. Eu ia dizendo suicinho. Eu reparei. Eu ia cometer suicinho. Cometer suicinho. Suicinho é bom. É pá. Enfia as tetas no teu cu. Não no meu. Toma. Morresto. Gostava quando era para espetar as colheres no suicinho e depois adquiria o congelador. É pá. Isso era muito bom. E depois fazia de conta que era gelado. Era muito bom. E que não era só uma linha com gelada. Era muito bom. Ai não tenho flechas. Ahá. Agora saltei antes de ti. Morre estrupido. Estrúspido. Só tenho uma flecha agora. Isso Mario. Isso Super Mario. Como tu faz udas? É no R1. Ah. Ai. 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 Vai lá tu. Vai lá tu matá-lo. Isso. Tu agora. Até vier. Man. Fiquei com os calores. Boa. Ai. Arrebentou tudo. Ah pera. Morreste. Fuck. Tu queres morrer. Fazer. Retire. Isto é cantar. A gente não ganha nada. Não. Pelo menos eu. Olha os slims. Quer dizer. Nós temos friendly fire. Mas eles não. É para ser tudo mais injusto. Então é artcore. É artcore. Ai. Eu ia matando assim. Ia sendo artcore. A minha forma favorita de morrer é. É assim. É. É. Eu tenho quase tudo. Quase tudo foi demais. Quase tudo é animais. Corvos aqui confortável. Slimes não é propriamente um animal. Quase tudo é animais. Oh. Oh morte. Sai daqui morte. Felizmente consegui ser um anjo. Você tem que morrer primeiro. Que bom. Ah. Não foi a ti que eu te matei. Pois não. Não. Foi a porcaria da morte. É que a morte mata. Ai. Agora foi fantasma. Quem diria que a morte mata. Oxi. Oxi. Eu quero ajudar mas tenho medo de matar. Ah. Félix. Sério. Eu não olhei para a direita. Ele fez o meu ataque da direita. Eles olham para a direita e pisca pisca. Eles olham para a esquerda e mata mata. Vem para não. Isso é bem feito. O belo do slime. Vai aguenta Tilar. Já está a faltar aquele slime. Vai lá tu. Porque eu já quero morra. Ah. Isso. Ah. Penúltima fase Tilar. Penúltima fase. Nós conseguimos. Eu acredito. Oh isso foi a juízo. Eu acredito. Oh. Ai a morte. Ah. O que é que deste lado está tudo a morrer. Ok. Menos um fantasma. Última fase Tilar. É agora. É agora. Ok. Menos um passarinho. Ah. Epá não. Este Icarus não morre por nada. Eu não acredito isto. Eu morri com um corvo. Com um corvo. Yeah. Ninguém move com um corvo. E morrendo eu agora. É que falhei. Três flechas no raio do corvo. Três. Ai 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 ai. Ah não. Morre tudo. Ai. Espera. Agora falta um Icarus. Este é o último gajo e eu vou morrer. Queres ver? Falta um Icarus. Não. Logo as duas flechas. Eu não tenho mais nenhuma. Tens que esperar um bocadinho. Puto lá. Estúpido. Eu vou morrer. Todas as flechas todas pegadas no teto. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Estou muito nervosa. Tu não percebes nada disto. O que é que foi isso? Estou nervosa. É o último. Estava difícil. Espera. E agora? Agora. É mais uma zona. Sunken City. A Atlantida. Isto é o mar das lágrimas. Olha. Estou a chorar. É o hino a serpente. Bem. Como é que isto foi? Fizeste mais uma kill que eu. Morrestes mais uma vez que eu. Mas fizeste-me com uma... Agora foi o mais equilibrado. Isto quer dizer que tu não fazes nada de jeito. No próximo episódio. Filha da mãe. E do pai também senão era coxa. Esta gajo é coxa. Ai ai ai. Epá saltem-se. Eu não tenho santas. Agora tenho. Epá isto é isto. Olha.